Pessoal, chegaram as baterias Life PO4 e a BMS que eu comprei para o nosso motorhome. Nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre as características dessa bateria, vantagem e desvantagem também, por que eu resolvi usar a Life PO4 no sistema off-grid que montei. Essas baterias eu comprei de vendedor de confiança no AliExpress, e vou deixar o link na descrição do vídeo se você quiser ter uma igual. Eu comprei também uma BMS de 200 amperes para controlar as baterias, vou falar mais sobre ela em outro vídeo. No final do vídeo eu vou falar da estratégia que usei para fazer essa importação, e quanto custou cada bateria e a BMS. Sabe esse botão aqui para que serve? Bem, esse botão aí no vídeo serve para você deixar o like, esse aqui é para ligar a BMS. As baterias vêm bem embaladas e acompanham uma barra para conexão, duas arruelas e duas porcas tamanho M6. A BMS vem com alguns acessórios que eu comprei à parte, e como eu disse, eu vou entrar em detalhes no próximo vídeo. Eu precisei comprar quatro células, cada bateria dessa é chamada de célula, pois tem uma tensão nominal de 3,2 volts, e para ter 12,8 volts eu preciso de quatro. Então o conjunto dessas baterias, na maioria das vezes, são de quatro em quatro. A não ser que você esteja trabalhando com tensões mais altas, pois 15 baterias já atingem 48 volts. A primeira pergunta que eu mais recebo é, o que é LIFE PO4? Talvez a resposta não atenda a sua curiosidade, mas no decorrer do vídeo você irá entender tudo a respeito dessa bateria. As baterias são classificadas de acordo com o material que se usa para fazer o cátodo, que é o polo positivo da bateria. E nessas baterias ele é feito de fosfato de ferro, de lítio, LIFE PO4. O ânodo, o terminal negativo, quase sempre é feito de grafite. Para ilustrar, as baterias de lítio usam lítio e cobalto ácido em sua composição. Essa mudança na química da composição das baterias é uma evolução bem-vinda, pois temos uma bateria mais segura, com maior capacidade de descarga, e mais resistente que a de lítio e cobalto. A primeira diferença que se nota é o formato das baterias. Enquanto as baterias de lítio têm formatos especiais, como as baterias de notebook e de celulares, ou são cilíndricas, as baterias LIFE PO4 têm esse formato que os fabricantes chamam de prismático. Capa noise, bateria quadrada mesmo. E quais as diferenças entre as baterias de lítio e as baterias de chumbo? Em relação às de lítio, elas têm maior capacidade de carga e descarga, menor volume para uma carga maior e, principalmente, mais segurança no uso. Para o uso no off-grid, seja em casa ou em um motorhome, devemos fazer comparação com as baterias de chumbo. Comparar as duas é como comparar um Fusca com uma Ferrari. Os dois fazem a mesma coisa, só que de forma bem diferente. De qualquer forma, eu vou pontuar as principais diferenças para que você entenda por que eu escolhi a LIFE PO4 para a minha instalação de energia off-grid. Primeiro ponto, valor. A curto prazo, a LIFE PO4, por estar em forte demanda no mundo e ter dificuldade de aquisição, ainda está a um custo um pouco alto, mas ao longo prazo, as LIFE PO4 se tornam mais baratas, pois tem duração de 10 anos. Em contrapartida, as baterias de ácido, se bem cuidadas, podem durar até 2 anos. Uma bateria de chumbo tem capacidade de 500 ciclos, no máximo, enquanto as baterias LIFE PO4 passam de 2.000 ciclos, podendo chegar a 3.500 ciclos. Outra diferença é o volume. Esse pack tem o volume que você está vendo, enquanto os equivalentes em bateria chumbo ácido seriam duas baterias de 2.000 amperes, com várias vezes o volume dessas baterias. Para quem está no motorhome, a principal diferença é o peso. Esse pack pesa apenas 8 quilos, enquanto 400 amperes horas de bateria de chumbo pesa cerca de 120 quilos. Sobre a segurança, as baterias de chumbo liberam gases tóxicos, podem derramar solução de ácido fúrico e estão sujeitas à explosão. Tem um americano que fez experiências e levou uma bateria dessas a altíssimas cargas e depois perfurou para ver o que acontece. E ela se mostrou muito segura. Vou deixar o link do vídeo dele na descrição. Outra pergunta é, mas 400 amperes horas de chumbo não tem mais carga que 100 amperes horas da Life PO4? Não, e eu vou explicar na sequência. As baterias de Life PO4 permitem que você use até 80% a capacidade delas, de forma segura em cada ciclo. Ou seja, aqui nesse conjunto, eu tenho disponível 80 amperes para usar. Uma bateria de chumbo, para ser usada de forma segura, pode fornecer apenas 20% do valor nominal dela. Então, para poder usar 80 amperes, eu preciso ter 40 amperes horas instalado. Só por aí, já teríamos razões para migrar para a Life PO4. Porém, tem mais vantagens. A Life PO4 pode receber de forma segura até 50% da capacidade nominal por hora de carga para recarregar. Então, você consegue carregar totalmente as baterias, se tiver tensão e carga suficiente, em apenas duas horas. Em contrapartida, as baterias de chumbo, se descarregadas, vão precisar de uma recarga lenta, com correntes controladas a 10% da capacidade do banco de baterias. Isso faz com que você leve 10 horas para conseguir carregar totalmente uma bateria que você usou na noite anterior. Se você gerar mais que isso, e não estiver usando na sua casa, será muito desperdício de geração. Sobre a manutenção das baterias. As baterias de chumbo, para ter uma vida mais longa, precisam de muita manutenção e cuidado. Cuidados como manter carregadas, evitar tombar, bater, sacudir, coisas que o motorhome faz o tempo todo. Mas o principal cuidado que não conseguimos manter, é a temperatura. As baterias de chumbo devem ser mantidas a estáveis 25 graus, para terem uma vida longa. E num país tropical como o nosso, elas são degradadas pelas altas temperaturas. As baterias Life PO4, por outro lado, suportam temperaturas até 60 graus. Podem ser sacudidas, e não tem problema de serem viradas. Então é tudo maravilha? Não! As baterias Life PO4 também tem seus pontos fracos. O principal deles é a voltagem de recarga. Para manter a saúde das baterias, você não deve aplicar uma voltagem maior que 3,65V em cada célula. Esse pack, eu devo aplicar a tensão máxima de 14,6V, nem um décimo a mais. Como toda bateria, deve evitar descarregar completamente, ou abaixo de 2,5V por célula. Normalmente, quando chega a 2,5V, elas já fornecem toda a carga nominal. Ou seja, esse pack, quando chegar a 2,5V, eu terei usado 100A. Mas essas descargas profundas, devem ser evitadas, para manter a saúde das baterias. Outro cuidado para quem mora, ou vai para lugares mais frios, é nunca carregar a bateria se a temperatura estiver a 0 graus ou abaixo disso. Você pode tirar carga dela em temperaturas negativas, mas nunca carregar, pois irá danificar de forma irreversível a bateria. Outra coisa que você não deve fazer, é dar descargas de pico nessa bateria. Ela permite descargas até 2 vezes a capacidade nominal, e 3 vezes por alguns segundos. Mais que isso, a BMS irá desligar. Se você não tiver BMS, a bateria irá ser danificada. Essas baterias possam dar descargas até 200A, ou de 300A, por alguns segundos. Mas de forma nenhuma, espere conseguir dar a partida em um veículo com essas baterias. Além disso, você deve balancear e manter as baterias balanceadas. Vou fazer um vídeo a respeito. Para evitar que a bateria sofra sobrecarga, descargas excessivas, e estejam sempre balanceadas, você precisa ter uma boa BMS, ligada no sistema. Esse será um outro gasto que você terá. Uma boa BMS custa mais que uma das células do parque. Uma dica rápida sobre BMS. Como a BMS controla o carregamento da bateria? Eu posso ligar o banco direto nas placas, sem um controlador de carga? A resposta é não. A BMS não regula a tensão. Se você aplicar a tensão errada, ela irá desligar o sistema para proteger as baterias. Você sempre irá precisar de um controlador de carga. Posso usar uma fonte automotiva, que serve para bateria de chumbo, para carregar as baterias de lítio? Aí depende, e você precisará acompanhar o processo de perto, se possível com voltímetro e amperímetro, ligado ao sistema. Os carregadores mais simples, tipo as pontes chaveadas, dão cargas de 13,8 volts, e conforme as baterias vão ficando carregadas, eles vão baixando a corrente. Isso é adequado para as baterias de chumbo. As Life PO4 necessitam de 14,6 volts para carregar totalmente, e devem receber a metade do valor do parque de corrente durante todo o carregamento. Então, com um carregador desse, você nunca vai conseguir carregar totalmente uma Life PO4. Eu comprei uma fonte JFA de 60A, que tem um sistema para caixas bobs. Nessa opção, a fonte fornece uma corrente constante durante todo o carregamento, e posso setar a voltagem para 14,4 volts, que é quase a voltagem máxima do banco da Life PO4. Dessa forma, espero conseguir carregar até 98% das baterias. É uma carga segura para elas. E quanto foi que eu paguei por essas baterias e por esta BMS? Primeiro vou falar a estratégia que eu usei. Eu pedi uma bateria por vez, para ver se passava na receita sem ser taxada. De quatro, três foram taxadas. Uma de vez, quando são taxadas, dependendo do fiscal, recebem taxas razoáveis. A BMS não foi taxada. Esperem uns dias entre cada pedido para que o vendedor despachasse separado. Você pode pedir em nome de outra pessoa de sua família, com a anuência dela, é claro, e pedir todas de uma vez. Uma para cada pessoa, vai precisar do CPF. Se for taxado, terá que cadastrar a pessoa no site do Correio, para poder pagar a taxa. E quanto eu paguei? A primeira, eu paguei R$ 321,52, mais frete de R$ 231,00, totalizando R$ 552,62. Foi taxada em R$ 67,73, totalizando R$ 620,35. Houve variações de dólar entre uma e outra. Não vou fazer todos os cálculos aqui, mas a segunda não foi taxada e saiu por apenas R$ 530,32. A terceira saiu R$ 597,45 e a quarta R$ 598,80. Na média, cada célula dessa custou R$ 586,73 centavos. A BMS não foi taxada e saiu por R$ 665,51. Esses valores variam com a taxa do dólar e com a taxa de importação, que pode ou não ser aplicada, e o valor depende da avaliação do fiscal. Caso você seja taxado, nunca reclame. Pague o valor, senão o problema aumenta e você pode perder a mercadoria. Se você quiser saber mais sobre a construção de motorhome artesanais, veja esse vídeo ou siga essa playlist. E não se esqueça de se inscrever no canal.